Olá meu irmão, minha irmã, sejamos muito bem-vindos para a nossa humilha diária, sexta-feira, 21 de janeiro. Hoje a igreja celebra a memória de Santo Inês, Virgem e Marte. Falando na memória de Santo Inês, você sabe que aqui no nosso canal do YouTube, todos os dias do ano, a gente tem o Santo do Dia. Só digitar aí no YouTube Santo do Dia, Padre Mário, ou pegar o link que já está aí embaixo para você também, tá bom? E aí todos os dias do ano, a gente acompanha o Santo de Cada Dia. E também, todos os dias do ano, nós temos o Ofício das Leituras, que é um texto sagrado escrito por algum santo da igreja ou a respeito de algum santo, né? E que vale a pena também você conferir, já é outro vídeo, também está aí na descrição do vídeo para você, todos os dias. Além da nossa missa diária, né? Segunda a sábado, seis da manhã. Muita coisa boa ao redor da palavra para estarmos juntos. E você que está chegando agora, a primeira vez, nesse canal do YouTube, se inscreva, ativa as notificações, joinha, like, comentário, isso é importante para o YouTube. E assim o canal cresce e a palavra de Deus chega a mais pessoas. Vamos ao evangelho de hoje? Hoje a igreja proclama o evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19, e diz assim... Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos mostra Jesus constituindo a igreja, constituindo a sua barca, que daqui a pouquinho vai atravessar o mar, né? E aqui nós vemos que a igreja é fruto de um desejo de Jesus. Jesus sobe ao monte e chama os que ele quis. Então é uma expressão da escolha, uma expressão do desejo. E Jesus quis doze. Nesse doze aqui, está simbolizado as doze tribos de Israel, a totalidade do povo de Deus, e também prefigurado um novo povo de Deus, que vai ser não mais pelo sangue, né? Ser ou não ser judeu, mas pela fé e pelo discipulado, seguir ou não seguir Jesus. Mas fato é que de tantas pessoas que amavam e admiravam e queriam estar perto de Jesus, ele escolheu doze. Portanto, a igreja enquanto instituição é um desejo do Senhor. O sacerdócio é um desejo de Jesus. Ele chamou os que ele quis, e aí diz, foram até ele. Então Jesus designou doze. E aqui está o sentido da vida cristã, mas sobretudo da vida sacerdotal. Para quê? Para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar. Todo cristão batizado precisa entender que a vida cristã, primeiro, é ficar com Jesus. Depois, ser enviado a pregar, exercitar os dons, os carismas e praticar as boas obras. E isso vale muito mais ainda para aqueles que receberam o sacerdócio. O sucessor dos apóstolos são os bispos. Os padres participam do sacerdócio do seu bispo, né? E também são sacerdotes. Portanto, hoje é dia da gente rezar por todos os padres. Porque a vida sacerdotal, sobretudo, no primeiro momento, e como prioridade e primazia, precisa ser o ficar com Jesus. E depois pregar. E aqui a gente poderia se lembrar, por exemplo, de Marta e Maria, né? Marta, Marta, você se agita com muitas coisas, com muitas boas obras. Só que Maria escolheu a melhor parte. Estar aos pés de Jesus. Ficar com Jesus. Deus, na sua bondade, né? Nos deu a igreja com tantas riquezas. Também dentro da própria igreja, ele tem chamados muito específicos para nos lembrar aquilo que todos nós devemos ser, nem que seja um pouquinho. Portanto, ficar com ele. Hoje é dia da gente lembrar e rezar por todos aqueles que receberam de Deus o chamado da vida contemplativa. Os monges, as monjas, freis e freiras, né? A vida de clausura, a vida contemplativa, a vida orante na igreja, que expressa a todo batizado, e também nós sacerdotes de uma vida mais apostólica e ativa, que nós precisamos estar com Jesus. Jesus é a fonte do apostolado. Jesus é a razão. A gente contempla Jesus para depois dividir, partilhar Jesus com o próximo, né? Contemplar para evangelizar. E aí é desse ficar que vem, sobretudo, a capacitação para pregar e a autoridade para expulsar demônios, ou seja, vencer o mal e fazer o bem. E aí vem o nome dos doze, dos doze primeiros sacerdotes, dos doze primeiros bispos. Começa lá sempre com Pedro, né? Simão, a quem deu o nome de Pedro, a rocha, a firmeza da igreja. Depois ele vai dizendo os nomes de quem são filhos. Depois vai dizer, por exemplo, Tiago e João, a qual deu os nomes de Boaners, quer dizer, filhos do trovão, ou seja, dois coléricos, dois sangue quente aqui. Já aqui para dizer que na igreja, inclusive enquanto instituição, nós temos de um tudo, né, minha gente? Filhos do trovão, não devia ser muito fácil conviver, né? André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, né? O cananeu, Judas e Iscariotes, aquele que depois o traiu. E aqui nesse Judas e Iscariotes tem um grande chamado, uma grande reflexão a todos nós e de modo especial àqueles que receberam o dom do sacerdócio. Judas foi escolhido, Jesus não errou. Judas tinha dentro dele um santo. Judas tinha dentro dele algo de grandioso, a viratona. Mas Judas frustrou tudo isso. Veja, pessoas escolhidas que traem o Senhor. Por falta de oração, por falta de temor, por falta de reverência ao sagrado, por se acostumar com o próprio chamado. Portanto, todo batizado foi escolhido pelo nome. Todos que tivemos a graça de um dia ser batizados e nos tornarmos filhos de Deus, somos frutos de um amor e de um desejo. A gente só precisa cuidar para não virmos a ser o traidor, aquele que trai Jesus. Aquele que, apesar de estar junto, vai ficando tão diferente de Jesus, do que Jesus pensa, do que Jesus sente, do que Jesus busca, né? Portanto, irmãos e irmãs, peçamos hoje, rezemos hoje pela igreja, para que não haja traidores entre nós, para que nenhum de nós venha a traí-lo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.